Como o pessoal não tem essa educação financeira, eu sempre dou esse exemplo. Ah, Diego, pô, eu comprei uma criptomoeda, ela tava valendo 100 reais. Pô, ela tava valendo 50. Deus me livre, cara, eu vou perder metade. Só que assim, se você vai numa loja pra comprar uma calça e ela tá 100 reais hoje, amanhã ela tá 50, você faz o quê? Você compra, tá barato. E é a mesma coisa, certo? Ninguém sai falando, ah, porque a Bitcoin tava valendo 100, agora tá valendo 50, é pirâmide. Ah, não, a calça tava valendo 50, tava valendo 100, hoje tá valendo 50, ninguém mais vai usar calça agora. A móvel agora é só bermuda, ninguém fala isso. A calça sim, a bermuda é 50. Não, a calça veio pra 50, a bermuda é 25. Pois é, entendeu? Então, é só falta mesmo do pessoal conhecer o mercado, saber de oportunidades, saber que, pô, caiu porque tá barato. Nem sempre vai estar barato, mas a maioria das vezes é porque ficou barato, você tem que aproveitar as oportunidades. Na pandemia, por exemplo, foi a época da minha vida que eu mais ganhei dinheiro em percentual. Por quê? Porque caiu tudo. O pessoal tava desesperado. Pô, o bolso tava derretendo. Falei, cara, é a oportunidade da minha vida.